Presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump se reúnem em Washington, nos Estados Unidos. Ampliação de parcerias comerciais e crise na Venezuela são destaques do encontro. E ainda nos Estados Unidos, presidente Donald Trump diz que apoia ingresso do Brasil na OCDE. Entre em vigor acordo de livre comércio para automóveis leves entre Brasil e México. E está pronta a proposta de reforma da Previdência para os militares. Texto vai ser apresentado amanhã pela equipe econômica. Essas e outras notícias começam agora. E para participar, basta acessar o bate-papo ao vivo no YouTube. Ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta terça-feira, 19 de março. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje em Washington, nos Estados Unidos, com o presidente Donald Trump. O chefe de Estado norte-americano quer o Brasil como um importante aliado. E declarou apoio à entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 36 países. Quem acompanhou a agenda do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos foi o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do governo federal. Hoje foi um dos principais dias desses três dias de agenda oficial da delegação brasileira aqui em Washington. O encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump na Casa Branca. Mas antes da agenda com o presidente norte-americano, Jair Bolsonaro participou de reunião com Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, na pauta do encontro, a crise econômica na Venezuela e a redemocratização no país vizinho. Aliás, a Venezuela também foi tema de encontro entre os dois presidentes na Casa Branca. Eu acompanhei a coletiva, a imprensa dos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump no Rosengarden. Vamos ver como é que foi esse encontro. Na chegada à Casa Branca, a recepção entre os dois presidentes. Já no Salão Oval, Jair Bolsonaro e Donald Trump trocaram camisetas das seleções de futebol e depois participaram de uma reunião privada e almoço na Casa Branca. No primeiro encontro entre os dois presidentes, Donald Trump disse que apoia o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O grupo discute políticas econômicas entre os países membros e para fazer parte desse número seleto de países, é preciso implementar uma série de medidas que abrem portas para investidores internacionais. Durante declaração à imprensa, além da aspiração de entrada do Brasil na OCDE, o presidente Bolsonaro também falou sobre as reformas em curso no país. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. Seguimos firmemente dedicados a equilibrar as contas públicas. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. Os presidentes também falaram sobre redução das barreiras comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Bolsonaro e eu estamos comprometidos a reduzir as barreiras comerciais, facilitar o investimento, a inovação em toda uma série de indústrias, energia, agricultura, tecnologia. O presidente tem uma visão de liberar o setor privado, abrir a economia. E esse é o caminho para que o Brasil tenha um crescimento econômico forte. Nossas empresas estão prontas para entrar quando essas regras do jogo sejam iguais. Quanto à crise na Venezuela, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil e Estados Unidos podem trabalhar juntos para a redemocratização do país. No momento estamos nesse ponto. Agora o que for possível fazemos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana, o Brasil estará a postos para cumprir essa missão e levar liberdade e democracia àquele país que há pouco era um dos países mais ricos da América do Sul e hoje o povo passa fome, sofre violência. O Brasil tem sido um líder em apoio ao povo da Venezuela e o seu esforço de retornar à democracia e à liberdade. O Brasil ajudou muito junto com os Estados Unidos. O Brasil foi uma das primeiras nações que reconheceram o presidente legítimo interino, o senhor Juan Guaidó. Também em Washington, durante conversa à imprensa, o presidente Bolsonaro comentou o acordo para a utilização pelos Estados Unidos da base de Alcântara no Maranhão. A base de Alcântara para nós até o momento está sendo ansiosa, o pior, está sendo deficitária. A entrada deles ajuda que de modo que nós possamos catapultar o centro de lançamento de Alcântara. É vantajoso para nós. O presidente Donald Trump comentou sobre a importância da base de lançamento de Alcântara, que fica no Maranhão. Os dois países assinaram um acordo de salvaguarda e, segundo Donald Trump, isso vai significar economia para os Estados Unidos. Depois de cumprir a agenda em uma cerimônia no Cerimitério Nacional de Arlington, o presidente Bolsonaro falou exclusivamente com a TV NBR e fez um balanço positivo da viagem aos Estados Unidos e comentou sobre as próximas viagens internacionais ao Chile e Israel. Sobre a viagem ao Chile, um dos objetivos será discutir uma nova organização de países sul-americanos em substituição à Unasul. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. Está em estudo, né? Devemos botar um fim à Unasul e criar uma outra sigla de que tenham países, né? Que pense no livre comércio, que respeite o seu vizinho e que garanta a autonomia daquele país. É isso que nós queremos com essa viagem no Chile no primeiro momento. No tocante a Israel, a nossa comitiva também será robusta, porque buscaremos parcerias, coisa que o Israel já vem sinalizando conosco há muito tempo. Há dois anos estive em Israel e agora iremos, por exemplo, com o nosso secretário da Pesca para ver a agricultura no deserto. Iremos com o Marcos Pontes, que acabou de voltar também de Israel há pouco tempo, onde parcerias no tocante à ciência, tecnologia e inovação se fará presente. O presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil logo mais. A previsão é que o avião presidencial embarque da base aérea de Andrews às 21h45, horário local, portanto 10h45, horário de Brasília. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você aí em Washington. E aqui no Brasil, o presidente da República, em exercício, participou de um encontro com um grupo de líderes empresariais de Brasília. Mourão defendeu a reforma da Previdência e disse que o Brasil precisa equilibrar as contas públicas. O encontro foi num restaurante em Brasília. Durante o almoço, o presidente, em exercício, falou sobre temas de interesse dos empresários. Defendeu maior abertura da economia, aliada a uma reforma do sistema tributário. Temos, sim, que reformar o nosso sistema tributário. Ele é caótico, ele é uma carga pesada, ele está na faixa de 34%, 35% do PIB. Nós temos que baixar isso para 20%, 22%. Hamilton Mourão também falou sobre a reforma da Previdência. O sistema previdenciário que nós temos hoje no Brasil é injusto. Temos grupos privilegiados e temos uma imensa maioria da população que não tem nada. Hamilton Mourão lembrou que as contas do Brasil estão no vermelho, segundo ele, há seis anos, e que é preciso buscar o equilíbrio. Liberar as despesas obrigatórias existentes no orçamento e buscar outras receitas por meio dos leilões de infraestrutura, de energia, da seção anerosa. Então, temos recursos a serem buscados. O combate à criminalidade e o cuidado com a área social também fizeram parte do discurso do presidente em exercício. Para lidar com o crime, nós temos que trabalhar em quatro diferentes eixos. Uma legislação mais dura, de modo que os criminosos realmente cumpram a sua pena. Temos que terminar com o sistema progressivo que apenas beneficia os criminosos. Depois da fala de pouco mais de 15 minutos, o presidente em exercício respondeu a perguntas dos empresários e encerrou a participação afirmando que o país está sendo preparado para as futuras gerações. O presidente em exercício disse hoje também que o projeto de reforma da Previdência dos militares já está pronto e deve ser apresentado amanhã ao presidente Jair Bolsonaro. E hoje à tarde, o presidente em exercício Hamilton Mourão, que é general de carreira, participou da posse do ministro Marcos Vinícius Oliveira dos Santos na presidência do Superior Tribunal Militar. Marcos Vinícius atua no tribunal desde 2010. Antes, foi adido militar na Inglaterra, Suécia e Noruega. O novo presidente ficará à frente da corte militar até 2021. A gente fala agora sobre prevenção ao sarampo. A taxa de imunização contra a doença no Brasil está abaixo do recomendado. E após o registro de um caso endêmico no Pará, o país deve perder a certificação de país livre da doença. Para garantir a retomada desse status, o governo vem planejando medidas que ampliem a taxa de vacinação. Quem explica para a gente a importância desse índice é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que nos acompanham pela NBR. Pois é, Alessandra. Infelizmente, o país deve perder esse certificado. Foi registrado mais um caso de sarampo no estado do Pará. E por causa disso, esse caso foi reportado pelo Ministério da Saúde para a Organização Pan-Americana de Saúde. E por causa disso, o Brasil deve perder esse certificado. Mas o governo federal tem pensado em uma série de estratégias, de ações, exatamente para reverter essa situação dentro de um ano e o Brasil recuperar esse certificado de país livre do sarampo. Então, o que o Ministério da Saúde nos informou é que hoje em dia 80% do público alvo está vacinado contra o sarampo, mas esse é um número muito pequeno, que a meta é que 95% esteja vacinado. E para isso, são uma série de ações, como eu comentei, que devem ser tomadas. Uma delas é encaminhar para o Congresso Nacional propostas de lei que exigem, que façam exigir o certificado de vacinação para quem ingressar no serviço militar e também para os trabalhadores de saúde. Além disso, o governo federal quer reforçar a vacinação, a imunização das pessoas que são beneficiárias de programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo. E há também um plano para fazer uma força-tarefa, uma força-tarefa de aumentar a vacinação em todo o país e também uma conversa com as secretarias estaduais de saúde para que essas secretarias consigam pensar em mais locais e mais horários para atender a população e ampliar a vacinação contra o sarampo e contra outras doenças também. E o Ministério da Saúde prepara uma campanha de vacinação específica para o norte do país, para os estados do Amazonas, Roraima e Pará. Esses estados registraram a transmissão ativa do vírus no ano passado, por isso, eles são foco dessa campanha de prevenção, de imunização contra o sarampo. E este ano, já foram confirmados pelo Ministério da Saúde 28 casos de sarampo no Pará e no Amazonas. E aí fica essa dica para os pais, as crianças que têm entre seis meses de idade a cinco anos para procurarem os postos de vacinação no norte do país principalmente, mas em todo o Brasil. Procurar um posto de vacinação, imunizar seu filho. A vacina é de graça e é muito importante. Essa é uma doença muito grave. É uma doença que pode causar sequelas permanentes, como surdez, cegueira ou até causar a morte. Então, a importância aí de procurar um posto de vacinação e garantir essa imunização. Voltamos com você, Alessandra. Muito obrigada, Márcia, pelas informações. Um bom trabalho para você. E ainda sobre vacinação, a campanha contra a gripe começa amanhã no estado do Amazonas. O governo federal adiantou a vacina por causa dos casos e mortes por influenza no estado. Mais de um milhão de doses foram entregues para vacinar o público-alvo como gestantes e crianças. É importante lembrar que a população deve ficar atenta aos outros métodos de prevenção, como lavar as mãos com frequência e evitar sair de casa se estiver doente, principalmente para locais com aglomeração de pessoas. Receita médica com validade em todo o país. A novidade deve facilitar a vida de muita gente que precisa viajar e, ao mesmo tempo, seguir um tratamento de saúde. Quase todo mês, Eliane, que sofre de hipertensão, vai à farmácia para comprar medicamentos indicados pelo médico. Mas ela conta que, como precisa viajar com frequência para São Paulo e a receita não era aceita fora do Distrito Federal, acabava tendo problemas. Eu tomo remédio de uso contínuo e não devo parar nenhum dia. E, algumas vezes, eu já viajei, vou para Santos, vou para São Paulo com muita frequência e, chegando lá, eu, às vezes, percebo que não levei a quantidade de remédio suficiente para o tempo que vou ficar lá. Então, já tentei algumas vezes ir à farmácia e tentar comprar com a receita do meu médico daqui, de Brasília. E não foi possível, não vendem. Quer dizer, não vendiam, né? E a Eliane falou certo, não vendiam. Desde fevereiro deste ano, as receitas médicas passaram a valer em todo o território nacional. Antes, a receita passada pelo médico era aceita apenas no estado onde foi feito o atendimento. A antiga regra gerava restrições e colocava em risco o tratamento. Agora, todas as farmácias são obrigadas a aceitar o documento, inclusive no caso dos medicamentos de uso controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O tratamento não pode parar. Às vezes, um dia que a gente para e o médico daqui diz, ah, mas não podia ter parado. Eu acho que agora vai facilitar bastante para a gente, né? E para este ano, a Anvisa pretende também melhorar o controle dos receituários. A Anvisa publicou uma consulta pública em dezembro do ano passado, criando o Sistema Nacional de Controle de Receituários, no qual será feito esse controle de forma nacional. E também facilita para as vigilâncias sanitárias e para as farmácias que vão poder verificar a veracidade da receita. A partir de hoje, Brasil e México retomam um livre comércio de veículos leves. Isso significa que a compra e venda de automóveis passa a ocorrer sem cobrança de tarifas ou limitação de quantidade. A medida está prevista no acordo que regula o comércio automotivo entre os dois países desde 2002 e elimina também as barreiras para compra e venda de autopeças. Para o Ministério da Economia, o retorno ao livre comércio automotivo é importante para a relação comercial entre as duas maiores economias da América Latina. A partir do ano que vem, está previsto ainda o livre comércio entre Brasil e México para veículos pesados como caminhões e ônibus. Já estão valendo as novas condições de crédito imobiliário com recursos do FGTS, inclusive para o programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, aumentou o valor máximo do imóvel a ser financiado de acordo com a realidade de cada região do país. Construir ou comprar uma casa, ter um cantinho só seu, esse é o sonho de muita gente. Mas nem sempre o dinheiro é suficiente e o jeito é pedir um financiamento no banco. Para quem precisa utilizar recursos do FGTS para pagar a casa própria, já estão valendo as novas condições da Caixa Econômica Federal. As regras se aplicam para alguns tipos de financiamento, inclusive para o programa Minha Casa Minha Vida. As condições valem tanto para a pessoa física, ou seja, a pessoa que quer construir a própria casa, quanto para empresas que querem fazer novos empreendimentos. As novas regras beneficiam as famílias que têm a renda mais baixa e moram em cidades com até 50 mil habitantes. Com as novas condições, a ideia é facilitar os financiamentos para a compra de imóveis um pouco mais caros e evitar inadimplência. O que a gente estava verificando é que algumas dessas faixas, 1,5 e 2, você acaba tendo um comprometimento de renda na qual as famílias não conseguiam depois pagar. Então você teve uma racionalização, um estudo profundo e você chegou a essas conclusões. De novo, não muda nenhuma dinâmica profunda do programa, continua o mesmo. O que acontece é um ajuste para uma realidade onde você tem melhoras em termos de eficiência. Para as cidades de 20 mil a 50 mil habitantes, o valor máximo do imóvel a ser financiado passou de R$ 105 mil para R$ 140 mil no Sul, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o teto do financiamento subiu de R$ 105 mil para R$ 135 mil, já no caso do Norte e do Nordeste, de R$ 100 mil para R$ 130 mil. Se o município fica em estados com imóveis mais caros, como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, o valor máximo do imóvel a ser financiado sobe de R$ 110 mil para R$ 145 mil. Nas cidades menores, com menos de 20 mil habitantes, o teto do financiamento passou de R$ 95 mil para os mesmos valores dos municípios, com até 50 mil moradores. Você tem algumas regiões que têm um PIB per capita maior e que efetivamente você fez uma reavaliação, basicamente isso, simplesmente reajuste de valores para realidades diferentes regionais. O banco também aumentou o valor do subsídio para financiamentos da faixa 2 em cidades com até 20 mil habitantes. O subsídio passou de R$ 10.545 para R$ 11.600, para quem tem renda familiar bruta de até R$ 1.800. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens, dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, 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 a TV do